O pé na bunda da Renata foi de doer, mas aqui ela já descobriu que tem sangue correndo nas veias, além de um rosto simetricamente perfeito. Será que ela vai encarar o desafio final? Apresentamos a nossa diva. Pelo que eu tô vendo, esse cabelo já tá de lado. Sabe a gente? Ah, adorei, gente! Ela tá muito repaginada já. E agora a gente chegou no nosso desafio. É esse lugar aqui que eu acho que você não tem muita ideia de onde você tá. Menor ideia. Tá preparada? É, desafio, né? Desafio? Tem que estar preparada. Vai topar o desafio? Vou topar. Vamos pro desafio. Ó, e aí, já deu pra decifrar alguma coisa? Não. Não? Pelo contrário, agora que eu não tô entendendo nada. Você acha que eu vou, tipo, te fazer tocar bateria? Não, não, não faça isso comigo. Olha só, tem um polidance aqui maravilhoso, de repente, pra você ficar toda sexy. Minha cara. Sua cara. Só que não. Só que não. Hoje não. Hoje não. Eu aposto que um dia você pode estar aqui, tá? Só um palpite. Tá bom. Mas hoje o nosso negócio é lá em cima. É? Gente, tô muito animada. Acho que ela vai amar. Vamos? Vamos. Bem. Oi. Tudo bem? Oi. Essa é a Tati. Oi. E a Flávia. Essas são as mulheres da minha vida que me salvam de baixa autoestima. A Tati, que faz make e cabelo maravilhosamente bem. Diga-se de passagem. E a Flávia, que faz um styling incrível pra tudo. Você sabe, sacou o seu desafio? Saquei. O seu desafio é uma sessão de fotos. Ai, já fez? Nunca. Nunca? Qual foi o máximo, assim, de foto produzida que você fez? Produzida? É. Casamento da minha irmã e eu de maquiagem. O que vocês podem fazer pela rede? Já tem que começar desabotuando essa blusa. Ai, meu Deus. Desabotou, desabotou. Ouve, viu? E aqui, ó, uma quantidade de look pra gente arrasar. Qual que vai ser o clima da Renata nas fotos lá? A gente fez três looks pra ela. Pra ela começar de manhã, né? Pra ir pra trabalhar, quando tem um evento. A gente fez um look de praia maravilhoso. De praia! De praia! Meu Deus do céu! E uma noite, porque, né, a gente tem que tentar de novo achar um bofe aí. É isso aí. Adorei esse. É esse. Tati, o que que você vai fazer, cabelo e make? Cabelão de diva. Bastante volume, movimento. E um olhão bem trabalhado com cílios. Fica lindo. Ai, que desafio fácil! Ai, fácil nada. Fica gata. Quero ver na hora de tirar as fotos. Não, a gente vai te preparar ainda e você vai ver que vai vindo essa mulher dentro de você. Ficou chato. Então, mãos à obra, meninas. Ela é de vocês. Gente, que arraso! Poderosa. Tá maravilhosa. Renata! Nem por ela que sou eu. O que você tá achando? Amando! Você já tirou quantas selfies? 73? Algumas. Eu sou, né? Meio tenso, meio nervoso. Tá cara de poderosa, hein? Vai dar um perfilzinho do Facebook novo, já vai colocar vários likes. Vai dar um vampire picture aqui, ó. O Rê, você tá se divertindo, né? Eu acho. Gente, como é que a gente compara a primeira foto com essa? Aqui ela já tava no clima... Renata Beach. O personagem aqui tá se querendo muito pra ela. Que pé na bunda, Gabriel. Você acha que essa pessoa tomou um pé? Adorei a brincadeira. A pessoa está totalmente superada, regenerada. Está pronta pra outra. Não foi? Eu acho, gente. Ó. Aprova. Ah, passou! Parabéns! Obrigada! Orgulho, só. Adorei.